Atividade de número 12. Coloque em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, os números decimais em cada situação. Aí, pessoal, nós temos aqui na letra A esse número decimal, esse daqui, esse, 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 esse. Nós temos seis números decimais, né? Aí é pra vocês fazerem o quê? Colocar eles dentro desses retângulos do menor até chegar lá no maioral de todos. Vamos fazer a letra A? Quem desses números aqui é o menor de todos? Pense em dinheiro que vocês não se confundem, tá? Por exemplo, aqui, eu tenho quatro reais alguma coisa, três reais alguma coisa, quatro reais alguma coisa, cinco reais alguma coisa, cinco reais alguma coisa, cinco reais alguma coisa, cinco reais alguma coisa. Então, tá na cara que o menor aqui é o três reais alguma coisa. Então, já vou começar com ele. Três e noventa e três. Agora, vem a casa dos quatro reais. É esse aqui, esse. Mas qual desses dois que é menor? Pensa assim, ó. Aqui, você tem quatro reais e nove centavos. Pode esquecer o três um pouquinho, tá? Pensando em dinheiro. Quatro reais e nove centavos. Esse aqui, você tem quatro reais e dez centavos. Então, quem é menor dos dois? Lógico que é esse aqui, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Quatro vírgula zero noventa e três que segue por quatro reais vírgula um. Quatro vírgula um, tá? Tô falando reais aqui, mas é só pra vocês entenderem melhor, tá, gente? Agora, vem a casa dos cinco reais. Qual que é melhor? Você ter cinco e noventa, cinco e noventa e seis ou cinco e noventa e cinco? Ah, tia B é o cinco e noventa e seis, depois cinco e noventa e cinco e depois cinco vírgula noventa e cinco. Então, esse aqui é menor, seguido por esse e por esse. É só completar aqui, ó. Cinco vírgula novecentos e cinco que segue por cinco vírgula noventa e cinco que segue por cinco vírgula noventa e seis. Terminamos a letra A, tá bom? Agora, a gente vai fazer a letra B. A letra B, aqui, ó, você tem oito reais, oito reais, oito reais, oito reais. Ih, tia Bel, tudo oito reais. Agora, vamos pensar. Qual que pode ser mais vantajoso pra gente? Olha só, você preferia ganhar oito e sessenta, só oito reais, oito e setenta, oito e sessenta e seis, oito reais e seis centavos, oito reais e seis centavos. Olha, tia Bel, pensando em dinheiro, lógico que, pra mim, o oito e setenta é o melhor de todos, é o maior. Agora, quem é o menor de todos aqui, gente? Lógico que é esse oito reais, porque os outros tudo tem centavos, né? Então, começa aqui com o oito vírgula zero zero sete, tá? O menor de todos. E depois o qual? Oito vírgula zero zero sete? Então, agora tem que ser o quê? O oito vírgula zero seis, né? E depois do oito vírgula zero seis? É lógico que é oito vírgula zero seis sete. E depois do oito vírgula zero seis sete, tia Bel? Ah, agora já começa a crescer aqui a história, ó. Oito vírgula seis seis sete. E depois, se eu sei que o maioral de todos é esse, esse aqui vai ser o último, né? Então, sobrou esse aqui, ó. Oito vírgula zero meia sete por final. Oito vírgula zero meia sete por final. Oito vírgula setenta. Ah, pessoal, terminamos aqui. Só tá faltando você aí curtir meu vídeo, comentar aí embaixo, tá? E compartilhar com seus coleguinhos. Um abração da tia Bel. Oito vírgula zero meia sete por final. E aí E aí E aí E aí